Seguindo então, vamos pegar o tamanho desse formulário, está mais ou menos 813 por 370, vamos criar aqui então, botão direito, adicionar novamente um Windows Form, sempre aqui no projeto chamado Sistema Odonto, que é o nosso projeto de Windows Form, e eu vou chamar ele de FRM Paciente, foi dessa forma mesmo? O outro é o FRM Dentista, deixa eu ver aqui, FRM Consulta Dentista, então FRM Consulta Paciente, beleza, tendo feito isso, vamos inserir ali aquele tamanho, um tamanho semelhante, não tem que ser o mesmo, mas vamos deixar mais ou menos padronizado, então 813 por 370, fica aqui embaixo, 813 por 370, legal, ficou em tamanho bom, acho que dá para deixar aí na estrutura correta para ele, Center Screen, não vai poder ter maximização também, e muito menos a utilização aqui de regulagem de borda, então aqui em Sistable, vamos trocar para Fixed Single, e na opção de maximizar aqui também, vamos deixar falso, legal, e a única coisa que nós vamos fazer então, é inserir um objeto desse aqui, eu posso até copiar, não preciso ficar colocando ele novamente, dou um CTRL C aqui, e dou um CTRL V aqui, maravilha, já está inserido, o nosso Tab Control, e aí então nós podemos trabalhar com esse Tab Control, para que ele exiba o grid aqui depois com os detalhes do paciente, então vamos começar, agora que eu tenho todas as telas, eu já posso começar, eu vou estar iniciando pelo cadastro, acho que é mais prático aqui, nós começamos pelo cadastro mesmo, a View é a última coisa que eu vou configurar, por quê? Nós primeiramente precisamos de ter a entidade criada, ela já está aqui, então nós temos a entidade do paciente, que são os dados da tabela, inclusive o nosso formulário foi baseado nesses dados, então ele foi criado com base nele, bacana, depois nós precisamos de ter os controladores, os controladores, eles possuem aqui as informações de comunicação com a base de dados, que eu já expliquei aqui rapidamente no início desse módulo, lembrando que eu tenho um módulo específico mostrando como criar cada um desses arquivos, e como configurar, ok? E depois então que eu tenho a comunicação com o banco, eu começo a criando o repositório, aqui eu tenho um repositório de dentista, o repositório é o objeto que vai fazer a comunicação da minha tela, por exemplo, pegando os dados aqui, né, desses formulários, e passando eles para o banco de dados, ele comunica com o meu banco de dados, botão direito na pasta repositórios, adicionar nova classe, e essa classe eu vou chamar de paciente, paciente rep, de repositório, não que tenha que ser esse nome, mas vamos manter a estrutura aqui, no dentista repositório eu fiz o seguinte, eu deixei a classe pública para que possa ser enxergada de fora, e criei alguns métodos, tá, joia, método de cadastro, método de busca, método de listagem, método de deleção, e método de edição, estou copiando esses cinco métodos, todos que foram criados e explicados aqui, relacionado aos repositórios no módulo anterior, e estou colando aqui no paciente, então vamos lá, vamos, primeira coisa, deixar a classe pública, não esqueçam disso, tem que estar pública aqui, eles não herdam de um modelo, de uma entidade de dentista, eles herdam de uma entidade chamada paciente, que é a tabela paciente, ele não vai reconhecer, ok, porque nós não temos a ligação, né, com a entidade paciente, então você vai clicar aqui, e vai pedir para ele utilizar, aqui ó, using, não está aparecendo aqui novamente, mas é só nós utilizarmos a chamada da biblioteca, da Lib, às vezes ele demora, está demorando um pouquinho atualizar no meu aqui, porque o programa está pesado devido a outras conversões que eu estou fazendo, ok, então eu preciso importar ela, uma coisa importante, é, esses campos estão em projetos diferentes, então percebam que o meu Windows Form, né, o meu Windows Form não, os meus controladores estão nesse projeto Controllers, que é uma biblioteca de classe, os meus repositórios estão aqui dentro de, repositórios não, as minhas tabelas estão aqui dentro de entidades, então eu estou chamando a entidade do projeto Entidade dentro do projeto Controllers, toda vez que você estiver fazendo isso, você precisa vir aqui com o botão direito, adicionar referência, e adicionar uma referência de projetos, ok, então o meu projeto, que é o projeto no caso dos controles, tem que comunicar com as entidades, aí é só marcar e dar ok, já está marcado porque isso foi feito e explicado no módulo anterior, aqui ele não está permitindo, ó, por enquanto que eu insira, deixa eu deixar aqui novamente o paciente, para ver ele gerando o erro, ok, é só clicar aqui e mandar utilizar entidades, pronto, deixou utilizar, importou, já vai funcionar corretamente, né, na próxima aula eu vou dar uma repassada rápida em cada um desses módulos, né, e alterar também o Contact, que nós vamos ter aqui em que importar esse conteúdo aqui, eu vou falar sobre ele.